Música Olha meninos Oi meninas Brinco da mamãe Brinco da mamãe, quem deu a mamãe? A tia Jéssica A tia Jéssica, então vamos falar oi com os meninos? Então vamos lá Oi meninas, hoje eu vim gravar um vídeo de carinho via correio Ops Vai lá pegar com a mamãe Que eu recebi da Jéssica E gente, ela me mandou Muita, muita, muita coisa mesmo Primeiro eu vou mostrar esse batom Que eu estou usando, que ele é da Mary Kay Ele é da Mary Kay E ele é o Top Então vamos lá mostrar o que a Jéssica Me mandou, gente é muita coisa Ela é uma mulher louca Vou deixar o canal dela aqui embaixo Ela me mandou esse brinco Lindo, lindo, lindo E que eu gostei bastante Porque ele é bem levinho Sabe? Ele é muito bonitinho Esse brinco, ó Ela me mandou Esse outro aqui Ele é assim desse lado E floridinho desse outro lado, tá? E me mandou o escurinho desse também E todos muito levinho Então eu gostei bastante Porque eu não uso Por ficar coçando muito a orelha E eu percebi que esse aqui não me coçou a orelha Esse não Eu usei foi esse aqui, ó Ele não me coçou a orelha, tá? Então eu gostei bastante desse aqui E ele é bem levinho Você quase não sente ele, tá? Então vamos lá Ela me mandou uma blusa Que tá pra passar É uma blusa preta Que é a Batinxuga, gente Porque eu simplesmente apaixonei na blusa Ficou super bem Deixa eu mostrar esse sapato Ela me mandou esse sapato aqui Muito lindo Ele é número 36 Eu já usei ele E eu achei que ele ia cansar no meu pé Olha esse sapato Eu achei que ele ia cansar no meu pé Mas não cansou Esse sapato Ele é bem alto pra minha mãe Ficou bonito, né, mamãe? Ficou E aí ela vai passear com esse aqui Depois de manhã, de manhã Ela passeia É Agora deixa a mamãe falar Então ele não cansou o meu pé E ele fica bem preso ao pé, sabe? Então eu não virei o pé Foi super confortável Super tranquilo usar esse sapato aqui, tá? Outra coisa que ela mandou Foi essa garrafinha pra ia-ia Essa esclice pra ia-ia E quando a gente desce pra ir pro... Pra piscina A gente leva essa aqui, né, ia-ia? É Agora, produtos de cabelo Ela me mandou bastante coisas Ela me mandou esse tônico aqui De crescimento Eu usei ele uma vez É... Você borrifa ele assim no couro, cabeludo E, gente, ele parece que você tá esfregando menta Sabe? Ele refresca muito, muito Ele é da Lola E eu vou testar, né? Ver se faz diferença de realmente crescimento no cabelo e tudo mais, né? E hoje, gente, pra gravar vai ser com a companhia da ia-ia e da neném dela, né, ia-ia? O neném dela tá aqui, a companheira de todas as horas Ela me mandou esse batiste Olha o meu neném, gente Muito lindo, né, ia-ia? Muito lindo Ele é de florzinhas É, cheio de florzinhas, ó Depois eu vou mostrar pra vocês que interessante é esse neném Esse aqui é um shampoo a seco, tá? E ele é da Batiste E eu pensei, gente, que pra dar volume, igual eu gosto aqui de lado Que ele vai ser muito bom Eu não usei ainda Porque eu queria mostrar os produtos pra vocês, né? Tudo que ela me mandou Gente, já tem um tempão que ela me mandou E eu usei tudo já que ela me mandou Eu já usei Menos o shampoo a seco Esse aqui também eu já usei No dia do aniversário da Iaia eu usei esse aqui Que é um fixador, tá? É da Charmin Eu nunca tinha usado um fixador E fica bacana, né? Se você deixa o cabelo assim, ele fica assim, daquele jeito Gostei bastante Ela me mandou esse shampoo também Que ele é um shampoo 100% natural Tá? Ele tem um cheiro muito gostoso É de latinho Achei bonitinho pra caramba Ele tem um cheirinho gostoso Tá bom Olha aqui, meninos A mamãe tem um pincel desse Gente, eu vou jogar ela no lixo Quem quiser pegar, viu? Mentira, né? Olha aqui, meninos Que lindo, ele é marrom Então agora é a vez da mamãe Esse aqui é um shampoo, tá? 100% natural E eu ainda não testei esse aqui também Agora que eu tô vendo Esse aqui eu ainda não testei E eu pretendo testar ele Eu não comentei com vocês Mas eu quase não estou usando shampoo Eu tô usando shampoo sim Uma vez a cada 15 dias Ou até menos Só quando eu não tô afim de De ficar muito tempo no No banho Porque eu tô fazendo Tô fazendo uns testes aí E logo logo eu venho contar pra vocês Com o que que eu tô lavando shampoo Gente, com o que que eu tô lavando meu cabelo Não sei se vai dar pra vocês verem Ele tá um pouquinho diferente Assim, depois que eu parei de lavar com shampoo Eu lavo, eu esfrego Só que é com outro produtinho Vou continuar guardando segredo Porque como eu estou fazendo teste Eu prefiro testar bastante Pra depois vir contar E o negócio ser bom Entendeu? Eu não gosto de contar pra vocês Essas coisas assim Que pode causar alergia Alguma coisa assim Do nada pra vocês Sem estar um tempo testando Eu já tô há dois meses testando E pretendo testar em mais um mês Pra depois vir aqui contar Com firmeza O que que Como que é Como que eu faço E como que é bom, tá? Então vamos continuar É, eu vou mostrar esse tônico aqui A destringente É, depois é você Esse tônico a destringente Gente, ele é muito bom Muito bom Vocês podem ver que eu tô usando muito mesmo É, ela me mandou esse aqui Eu acho que eu já falei Já tem quase um mês É, e ele é muito bom Esse tônico a destringente aqui, gente Não arde as espinhas, tá? Tem muito tônico aí Pra gente que tem espinha Que arde Esse aqui não arde Eu gostei bastante E realmente deixa a pele bem limpinha Agora é só a vez E aí, ó Olha aqui, meninos Ela mandou duas sombras Essa aqui Essa cor linda, linda, linda Esse roxo lindo, lindo Que ele é da Febo Eu não sabia que existia Febo Essa marca Febo De maquiagem Quer dizer, eu sabia da marca Febo Mas não que tinha produtos de maquiagem E ela me mandou isso aqui Como chama isso, mamãe? Isso chama sombra Isso aqui chama sombra Que a mamãe já ganhou da Vesca E ela vai... 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 Não! Meu Deus Tá inteira Não pode deixar cair, não Tá inteira Ih, ficou triste Foi embora Tchau! É... Ai, ai, ai Ficou triste Porque eu falei que a... Não podia cair a sombra Então ela me mandou essas duas sombras da Febo Tá? Eu conheci essa marca de maquiagem com ela Não sabia que tinha produtos de maquiagem Então ela me mandou essa cor E essa cor aqui Que eu confesso que eu usei ela como iluminador Já por duas vezes E eu gostei muito dela como iluminador Olha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Como ela fica bonita como iluminador Olha aqui Tá vendo o glowzinho que ela dá? Ela dá um brilhozinho muito legal, sabe? Na pele, assim, na hora que você passa assim Então eu já usei ela duas vezes como iluminador Mas é sombra, tá? Essa aqui chama... Flor... Flor de Lotus E essa chama... Dália Negra, tá? A roxa chama Dália Negra Próxima coisa que ela me mandou Foi esse produtinho aqui de argão Tá? De passar no cabelo E minha irmã, gente Ficou doida com esse produtinho Mas... E eu que ganhei aquelas É... É pra modelar Ele é um protetor térmico E eu, de vez em quando Eu seco o cabelo Olha, ele é tipo uma aguinha Só que ele é meio espessa Eu passei já no cabelo Porque de vez em quando eu seco o cabelo É... Ele é cacheado mesmo Ele é cacheado mesmo Eu seco ele assim Com aquelas mãos Assim, sabe? Aqueles negócios de... Pra secar cabelo cacheado Gente, eu sei como é que chama Então eu uso ele sim Protetor térmico Por causa disso, tá? Até o meu finalizador de cabelo É com proteção térmica, tá? Outro que ela me mandou E que tinha... Gente Que cheiro é esse? Não existe um cheiro Do negócio mais gostoso que esse não É o olhinho de passar no cabelo E eu até esqueci o outro Que eu acabei de usar o outro Que ela me deu Que é o da Dove Então esse aqui, gente Tem um cheiro Cheiro de rica, sabe? Sei lá Cheiro muito bom Muito bom Agora vamos lá Pros dois xodozinhos, gente Ô meu Deus Que... Que que é esse aqui, gente? Esse aqui é um sabonete Glicoativo Da Cruz Ela me mandou o grande De 240 Gente, isso pra espinha É muito bom Não é nem pra espinha Tá bom Não é nem pra espinha Pra cravo E deixar a pele mais lindinha, sabe? Você tem até que tomar Um certo cuidado Porque ele limpa mesmo, sabe? É... Então não pode usar direto não, tá? Então eu já usei ele Já usei ele E ele é um gelzinho branco Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ele é Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se dá pra libra aqui Olha aqui, ó Ele é um gelzinho branco Tá vendo? Ó E você passa e deixa Eu deixei por 10 minutos No rosto Porque foi o que ela tinha me falado Porque eu não consigo ler aqui atrás Então ela já tinha me falado Pra deixar 10 minutos Eu deixo por mim Eu consigo ler Consegue? Ô menino inteligente E o outro Que é xodózinho também É essa bruma De hidratação Gente, eu fiz uma maquiagem Postei Eu não Minha irmã fez uma maquiagem Então eu usei essa bruma Também nesse dia E eu tirei a foto Gente, a pele fica impecável Impecável Eu tô usando assim Só quando eu vou fazer uma maquiagem Pelo dia do aniversário da Yasmin Esse dia que minha irmã fez essa maquiagem pra mim Que ela fez curso de maquiagem e tudo mais E eu queria mostrar esse produto pra ela Entendeu? Então ele é fantástico Então essa é a bruma hidratante Tá? Muito bom mesmo Agora vamos lá pros pincel Que ela mandou pra mim Gente, ela me mandou esse pincel Que eu não tinha esse aqui gordão assim, ó E ele é o 222 Tá escrito só isso 222 E ele é mais firmezinha As cerdas é um pouco mais durinho Tá? Ela me mandou este aqui Que eu achei ótimo Porque dá pra fazer sobrancelha com ele Gente, eu tô tentando fazer sobrancelha Eu não sei se vocês perceberam Mas eu tô tentando Tô me esforçando Tá? Ela me mandou também Esse da Macrylan Todo mundo sabe que eu sou apaixonada Com os produtos da Macrylan Com os pincéis da Macrylan Então ela me mandou esse aqui E ele é o W906 Ela me mandou esse aqui também Que ele é um pincel muito pesado Eu não sei Ele vem escrito alguma coisa aqui embaixo Mas eu não consigo ler, tá gente? Não consigo enxergar Mas ele é assim, ó Tá vendo? Ele é firmezinho E eu passei já corretivo com ele aqui, ó Pra espalhar o corretivo aqui E gostei, tá? Ela me mandou esse aqui Que é o da Intense E eu tô usando ele Ele tá até óbvio Gente, ela vai ver esse vídeo Vai matar Porque é Hã? Daqui a pouco é a sua vez Ela vai matar Porque, gente Ela tem todo cuidado com os pincéis dela Lava sempre depois que usa E eu nunca lavo E ela fica pra morrer comigo Tem que lavar Que não sei o quê E eu usei ele Vocês estão vendo Eu usei ele pra passar iluminador Ele dá certinho pra passar iluminador Dá aqui esse aqui pra mamãe Então, ele é muito bom E ela me mandou este aqui também Que ele é ótimo pra passar pó Ele assenta bem no rosto pra passar pó E por último Que ela me mandou Tirar na blusa Que eu esqueci de Não sabe Esqueci não, gente Ela tá aqui do lado Mas ela tá super amassada Que ela Acabei de lavar ela hoje Então Tem que cortar essa mulher Depois a mamãe errou Tá? Tá bom E por último O que ela me mandou Foi essa paletinha aqui Que eu estou simplesmente Apaixonada Ela é da NYX Ô, mulher chique Essa mulher minha, viu Ela é da NYX Ó Muito bonita essa paleta E, gente As cores são fantásticas Eu não sei o que tá acontecendo aí Com a minha máquina Mas ela não anda focando aqui, não Eu acho que tem muito tempo Que eu não mexo nela Pra gravar vídeo E eu acho que eu só programei ela Pra fotografia, tá? Tô cheia de planos aí Vai vir um videozinho aí Eu falando pra vocês Sobre os meus Novos planos aí Daí pra frente Tá bom? Então eu e... É... Nossa, e no leitor Então é isso, meninas Eu queria agradecer muito A Jéssica Porque, gente Ela me mandou Muita coisa E tá aqui Meu papagaio de ombro Né, né? Eu queria agradecer Muito, muito, muito Obrigado, gente Era pra me ter gravado Mas eu não tava Numa vibe De gravar vídeo De... Não, não tava Com vontade De gravar, sabe? E eu já disse pra vocês Que eu só gravo Quando eu tô 100% Com vontade Quando eu tô 100% Com vontade De gravar vídeo Ai, gente Peraí Tem um aqui Que eu esqueci Fica aí Esse aqui também, gente Ela me mandou E ele já tá Pra acabar É o da Dove E ele é muito bom Yasmin E ele é muito bom, gente Muito bom E eu quase nozei Tá aqui Mentira Eu quase nozei não, gente Toda vez que eu finalizo O cabelo Eu finalizo com ele Tá? Então é isso Muito obrigada, Jéssica Pelo carinho E ter mandado Tanto de coisa pra mim Desculpa, gente Eu ter ficado aí Sem gravar Mas agora a gente Vai voltar, né? Vai gravar mais vídeos Você vai me ajudar? Então toca aqui Hi-fi Hi-fi É nóis Beijo E até a próxima Tchau, meninas Manda beijo E fala tchau, meninas Tchau, meninas Vamos fazer coração Para os meninos Não, você é comigo Aqui, ó Faz aqui Olha um coração É muito amor Não é, Yaya? Eu Você Muito amor Faz Vamos fazer Yaya, fala Eu Você Muito amor Muito amor E se eu te jogar no lixo Eu me jogo Beijo, meninas Até mais Tchau Beijo, meninas Até mais Beijo, meninas Beijo, meninas Beijo, meninas